No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar de Douglas Costa, o recém-contratado pelo Grêmio. Vamos falar quando que ele vai jogar, quando que se estima é a sua estreia. Também qual camisa que ele escolheu pra atuar pelo Grêmio. E também vou falar sobre o sufoco que eu passei ontem pra fazer a paródia que eu postei aqui no canal. Então se vocês não viram galera, mano, vai lá no vídeo, é o último vídeo que eu postei da paródia do anúncio do Douglas Costa. Então acessa, compartilha, comenta, dá like, porque deu muito trabalho, deu um sufoco do caramba. E mano, eu vou explicar tudo pra vocês sobre essa paródia e o que aconteceu, beleza? Antes de começar o vídeo galera, quero lembrar vocês que tem uma loja que patrocina esse canal que é a KR Sports. E eu recomendo, é a loja de confiança pra vocês comprarem camisas de qualquer time do mundo, mas principalmente a do Grêmio. Eles já tem a camisa nova do Grêmio pra vender e com o nome do Douglas Costa número 10. Vocês podem personalizar com seu nome ou botar o nome do Douglas Costa. E usando o cupom de desconto no tag, vocês tem 10% de desconto na sua compra. Então clica no link e entra lá e usem o cupom, tá? Quando forem finalizar a compra, coloquem lá no tag que vocês vão ter um descontão de 10%. Então, gurizada, vamos começar. O vídeo não vai ser tão comprido, tá? Vou tentar ser o mais breve possível. Primeiramente, deixa eu até abrir a tabela que eu quero falar pra vocês sobre a estreia de Douglas Costa. Douglas Costa vai se casar no dia 1º de junho, tá, gurizada? Ele já tinha combinado isso quando ele chegou, quando ele tava assinando com o Grêmio, de que ele viria, iria se casar e depois ia ter uns dias de folga, né, de férias. E aí, após isso, ia fazer alguns treinamentos físicos pra então fazer a sua estreia de fato. Quando que pode ser essa sua estreia, tá? O que se estipula? Então, dia 1º de junho é o seu casamento. Ele vai ter, cara, uma semana, uma semana e meia, mais ou menos aí, de folga, de férias, pra curtir as suas núpcias, né? Então, vamos ver. Dia 5 de junho ele não estaria disponível ainda. Seria o jogo contra o Flamengo. Depois teria um jogo contra o Brasiliense dia 9 de junho. O que não se espera também que ele vá fazer sua estreia nesse dia. Mas o que se tá projetando seria lá para contra o Atlético Paranaense ou contra o Esporte Recife. Que é no dia 13 de junho ou então no dia 17 de junho. No mais tardar, dia 20 de junho, que é no jogo contra o Cuiabá pelo Brasileirão. Então, pode ser ainda em junho, ainda a sua estreia, né, a sua reestreia pelo Grêmio. É o que se estipula se for em junho mesmo, né? Porque ele vai fazer todo o trabalho aí, preparação física, treinamento, pra então fazer a sua grande estreia, que deve ser sim, aí no final de junho, mais ou menos. Beleza? Outra coisa, o Jean-Pierre conversou com o Douglas Costa. Ontem vocês viram, né, nas imagens que foram divulgadas. Já está sendo vendida a camiseta do Grêmio. Camisa 10 do Douglas Costa. Eu fui muito ansioso, fui lá na arena. antes, né, dele ter assinado, ter escolhido sua camisa e comprei a camisa número 7 do Douglas Costa. Ah, Noteg, tu se ferrou, não sei o que. Cara, não tem problema, eu compro outra. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar arrumar ela. Eu já ouvi falar que eles conseguem tirar o número 7 e colocar outro número por cima. Se não der também, não tem problema, gurizada. Não vejo problema nenhum, até porque a camisa 7 é uma camisa histórica aqui no Grêmio e não tem problema nenhum se tiver o número 7 com o nome do Douglas Costa. Beleza? E agora eu vou falar sobre o sufoco de ontem, sobre a paródia, tá, gurizada? Primeiramente, eu quero agradecer demais a todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo aí que comentou bastante, compartilhou. Cara, que está dando um feedback sensacional. Porque, mano, dá um trabalho, dá um trabalho... Mano, essa paródia deu um trabalho maior do que o normal. Por quê? Primeiro, criar a letra, gravar, editar, tudo só na parte da voz. E ontem, eu deixei pra ir fazer os takes lá na Arena do Grêmio. Era, mano, era de tarde. Só que, cara, eu estava esperando passar a chuva porque choveu a tarde toda. Mano, era quatro e meia da tarde, eu pensei, mano, não tem mais como eu esperar. A Arena fecha às seis horas, eu não vou conseguir entrar lá depois disso. E eu preciso fazer hoje, né, no caso ontem, na sexta-feira, preciso fazer isso aí porque o cara foi anunciado e a gente tem que fazer essa paródia se postada aí o quanto antes. Beleza. Foi eu e meu amigo lá na Arena pra fazer os takes. Cara, uma chuva arada, uma chuva arada. Eu moro em Cachoeirinha, né? E eu estava indo sentido aí pra Arena, indo pela Freeway. E, cara, a gente foi conversando, conversando e eu perdi a entrada pra Canoas pra fazer o retorno e ir pra Arena. Ou seja, eu ia ter que ir até lá o centro, mais ou menos. É, mais ou menos não é. Ia estar o centro, fazer uma volta lá perto da Farrapos e depois ir pra Arena. Eu errei o caminho, cara. Eu entrei na segunda entrada que eu tive que fazer o retorno lá em Esteio. Mano, eu gastei muita gasolina. Vocês não estão entendendo. Uma chuva arada, uma chuva arada. Beleza, cheguei na Arena. Fomos fazer os takes. Deu, deu pra fazer. Já estava meio escuro. Vocês podem ver que no vídeo ficou meio escuro. Mas fizemos. Deu, consegui ajeitar, consegui arrumar. Deu. Cara, na volta. Além de depois ter pegado uma tranqueira desgramada pra voltar a 6h30, horário de pique. Uma tranqueira, uma tranqueira, uma chuva arada. Além disso, antes, lá perto da Arena, o cara tá cheio de obras. E a gente tava tentando voltar e a gente entrou numa rua onde tava tudo bloqueado. E a gente tinha que fazer o retorno. No que eu fui fazer o retorno, mano. Tinha um carro que o cara também tinha errado. Só que, cara, ao invés do cara. O cara parou assim na minha frente. Ele tava fazendo... Tipo, eu tava querendo voltar. E o cara tava na minha frente, assim. Tipo, ele podia ter vindo pra trás e indo pro canto pra deixar eu passar. Não, mano. Ele ficou parado. Irmão. E eu fiquei esperando. Cara, passa. Ou, passa não. Abre caminho. O cara ficou parado, irmão. Daí ele ligou a luz alta. Do nada, assim, ó. E daí ele começou a ir pro lado. Daí eu comecei a ir pro lado devagarinho, mano. Ele abriu a janela aqui assim. E largou um sonoro palavrão assim pra mim, mano. E eu nem percebi que o cara tava... Cara, que ele tava querendo falar um bagulho assim pra mim, tá ligado? Daí eu olhei... Meu, eu só peguei e saí. Não parei. Não abri janela nem nada. O cara tava brabo, mano. O cara tava brabo. Então é por isso que eu digo, cara. Eu deixei... Eu quase apanhei ele por nada, tá ligado? Os caras no trânsito, em dia de chuva, ficam pistola, mano. Eu não sei o que acontece. Não sei se o cara tava brabo com alguma coisa da vida. Se levou chifre, se levou guampa, né? Mas foi bizarro, mano. E aí tu saiu dali e, mano, daí foi a tranqueira desgramada aí pra voltar. E, claro, né, mano? Mais gasolina gasta e, cara, foi uma função, uma função, uma função, uma função. Mas deu tudo certo. Quer dizer, deu tudo certo até chegar em casa, editar. E quando eu ia postar às 10h30 da noite, tem muita gente que não sabe do trabalho que deu. Porque ficou eu e um editor de áudio. Cara, o cara é sensacional. O cara ficou acordado comigo a noite toda, mano. Tentando resolver o problema até às 6h30 da manhã. Até que ele foi dormir, mano. E eu já tava desistindo também. E aí eu tive a brilhante ideia de dar um corte no meio da música, mano. Foi a única forma. A gente trocou o playback, te colocou vozes no meio. A gente deixou só o playback uma vez. Só a minha voz. Não, nada dava certo, cara. Nada dava certo. Sempre o YouTube tava bloqueando. Dando direitos autorais. E o vídeo não tava subindo, cara. De jeito algum. E aí, mano. Brilhou a ideia de eu dar um corte no meio do vídeo. Parar. Daí eu botei o Douglas Costa falando. E depois continuou a música. E aí foi certo, mano. Daí 7h30 da manhã. Postei o vídeo. E graças a Deus tá pegando muita view. E eu espero pegar ainda mais, cara. Pra suprir aí meus gastos. Vou ter que dar uma parte pro editor também, cara. O cara fez um trabalho sensacional, mano. Sensacional. Vai um salve especial pro cara aí. O Thiago, mano. Muito, muito obrigado, meu bruxo. Cara, sério. Fora do normal aí. O trabalho dele. E o que ele fez ontem por mim. Cara, tem muita gente aí que... Muita editor que, mano. Não ia ter feito o que ele fez ontem. De ficar acordado a noite toda. Pra tentar me ajudar. Beleza? Então, fica aqui meu agradecimento. E fica aqui o meu apelo pra vocês, gurizada. Compartilhem. Eu queria que chegasse no Douglas Costa. Eu queria que pegasse muito mais view. Porque eu tive gastos com gasolina. Muito gasto com gasolina. Gastei com camisa do Douglas Costa mesmo. Sendo a camisa errada. Gastei. Porque eu queria ter a camisa do Douglas Costa ali pra aparecer na paródia. Vou ter gastos também com o editor. Então, mano. Tem muita coisa aí. Muita coisa aí que eu tive gastos. E se eu pelo menos recuperasse o valor. Já seria algo muito da hora. Fechou? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Até o final desse vídeo. Eu vou abrir uma live agora no meu canal secundário. Lá no NoTag Games. Quem quiser colar, mano. Cola lá. NoTag Games. Vou estar em live. Eu vou começar agora umas duas horas, mano. Eu vou até, sei lá. Umas quatro ou cinco horas da tarde. Jogando com o Grêmio e conversando com vocês. Fechou? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreve. Deixa o like. Daquele jeitão. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.